Olá, eu sou a Isa, e eu sou o Léo, e juntos somos Vidas Sem Trilhos, em Rap Espetáculo, em Plasiqueira. Que barulheira que tá essa rua, meu Deus. Nossa senhora, Atlético Paranaense acabou de ganhar o jogo aqui da Sul-Americana e agora tá um regaço a cidade. Olha isso, escuta com a gente, desculpa. Eu não sei se dá pra escutar isso. Tá um regaço a cidade, velho, tá um regaço. Nossa, parece um lugar, Copa do Mundo. Sabe aqueles filmes que a galera tá botando fogo nos carros na rua, essas coisas, parece que tá assim lá fora. Estamos aqui com vocês, ouvindo o quê? Eduardo Tadeu, né? Por quê? Porque a gente concentra nesse canal o maior fã-clube do Eduardo Tadeu. Pelo amor de Deus, é muita gente pedindo. E aí você não faz, os caras ficam na cabeça. Eduardo, o melhor do mundo! Ó, até o Innocchi levantou pra ver. Bom, mas estamos aqui. E pouco a pouco vamos zerar toda a psicografia do Eduardo, com certeza. É uma faculdade, velho. E no instante que o Léo, o Léo que faz aqui, né? Tudo, gente, o Léo é o grande cara deste canal. Que eu só gravo aqui com ele. Pequeno, é um em 71 só. E ele faz tudo. E ele que fez aqui o nosso cronograma, baseado lá no nosso... Forms. Forms, né? Então se você quiser, tiver pedido de alguma música, é só ver aqui no link da descrição do vídeo. E preencher lá o nosso formulário, que aí você vai conseguir solicitar pra gente poder fazer. E assim que o Léo colocou, eu lembrei daquela última música que a gente viu do... G7? Não é G7, deixa eu ver. G6 Explode? GR6. É isso. Que foi o... Não lembro qual foi a última. Não, 180. 180. Você dobrou o número, Isa. Eu sempre me lembro daquela música, 180, 180, 360. 180, a disco de denúncia. 180. Meu Deus do céu. Que gafe que eu fiz agora. E que também falava, eu acho que falava sobre... É, sobre o abuso contra a mulher, né? É. Então, vamos ver aí. Mas o feminicídio... Eu não sei a definição. Feminicídio é o assassinato de mulher? É. É assassinato? É. Então é um assassinato. Só muda pra feminicídio porque é de mulher. É. É isso? Uhum. Tá. Entendi. Vamos lá ouvir então? Sim. Preparados? Pegou a pipoquinha, botou o fone. O nhoque chegou aqui já pra atacar o terror. Tá com medo da barulha. 3, 2, 1, foi. Pai. Vixi. Já começou no órbito. Pai. Vixi. Já começou no órbito. Vixi. Já lembro da data do perfume da roupa que tava vestida. É presente. Pesado, né? Recebi de resposta. Um sorriso. Nem acreditei quando a... Nossa. É a música mais lenta dele que eu ouvi até agora. Mas dá um peso que... Olha. Deus bendita. Deus bendita. Aceitou namorar comigo. Conto de fadas que nada que me fez. Largar as armas e chorar de emoção. Quando disse que tava grávida desde o início. Os pais não deram consentimento. É como se tivesse sentido mal pressentimento. Vamos morar juntos e juntos vieram as agressões. Logo os palavrões evoluíram pra escoriações luxações. Vez de pensar em enxovar o berço coelho. Gastava merreca dos bicos nas noitadas em ponteiros. Como não usava camisinha. Acontaminei com sífilis e outras DST que eu nem sei. Espancamento virou rotina mesmo na gestação. Se alguém pergunta fala que foi um escorregão. Proibir qualquer contato com seus parentes. Pra não verem os hematomas e que eu tinha quebrado seus dentes. Sem depressão tomou remédio pra se matar. No PS falei amor mil desculpas. Confia que eu vou mudar o erro. De toda mulher é depois da agressão. Acreditar nas juras de amor e no pedido de perdão. Por experiência antigo quem te agride só vai parar. Quando rosquearem as borboletas do seu caixão pra enterrar. Mulher perece ter respeito e carinho. Não sou com os barravões, facadas e tiro. Não posso ser submissa, refém do machismo. Nem número no rock e não vem mim. Meu Deus! Mulher perece ter respeito e carinho. Não sou com os barravões, facadas e tiro. Não posso ser submissa, refém do machismo. Nem número no rock e não vem mim. O primeiro dos quatro filhos nasceu prematuro. Acelerei o parto com a pá de murro. Bem louco nem fui na maternidade pra buscar. No resguardo ela apanhou tanto até o leite secar. Minha prisioneira porque não tinha estudado. Não tinha como me largar e entrar no mercado de trabalho. Os vizinhos diz Cabo 90 em todas as inteligência. Que não dava Maria da Penha porque ela omitia violência. Na verdade eu não queria uma esposa. Queria alguém pra cozinhar, transar, lavar minha roupa. Eu era outro machista da sociedade patriacal. Que põe mulher no mais baixo degrau. Política e profissional onde é normal o marido praticar. Crimes contra a honra, temo-lhe autoestima. Cada vadia, puta sem vergonha. Tomou coragem, fez o boletim de ocorrência. Fui preso e obrigado a deixar minha residência. O delegado lavrou flagrante, paguei a fiança. Ainda fui condenado a dar pensão pra ela e pras crianças. Enquanto me acomodava na garagem de um amigo. Arquitetava cada detalhe pro seu. Feminicídio não adiantou os manos. Me darem um papo na comunidade, catou mó boi tio. Era falha pra ir pro debate, pra ser dedicozão. Homem quer homem, bate macho se não deu certo. Casamento é cada um pro seu lado. Mulher perece respeito e carinho. Não sou com os palavrões, facadas e te iludam. Não posso ser submissa, refém do machismo. Nem número do hang no feminicídio. Mulher perece respeito e carinho. Não sou com os palavrões, facadas e te iludam. Não posso ser submissa, refém do machismo. Nem número do hang no feminicídio. Não podia chegar 500 metros de distância. Não seria crime passional. Só uma sorte da vingança no meu cérebro obsessivo. Psicótico e ignorante. A culpa não era minha, devia ter um amante. Já que é isso que essa desgraçada ingrata quer. Vou aumentar o fracasso da delegacia da mulher. Sempre tive sentimento de posse, não era amor. Mas não suportei a rejeição quando ela me largou. Comecei a perseguir ameaça no celular. Fez incontáveis denúncias que não iria adiantar. Vigiava sua rede social. Não me conformava em ver que longe de mim ela tinha razões pra viver. Seu destino trágico foi decretado, selado. Quando vi no face a foto com um novo namorado descontrolado. Esperei sair do emprego novo. Tomou sem culpa, acaso morreu com a medida protetiva no bolso. Fui linchado pelos que passavam na rua. Infelizmente salvo com a chegada de uma viatura. Pelo meu crime hediondo, não mereço perdão. Mereço ser despedaçado numa rebelião. Espero que quando você tiver ouvindo esse relato. A justiça tenha se dar feito a punhal. Num quadriladeiro pra que não corra o risco. Deu ser outro feminicida. Que sai em 10 anos pra fazer contra a vítima. Mulher merece respeito e carinho. Não soco os balapões, facadas e tiro. Não posso ser submissa, refém do machismo. Nem número no ranking, não feminicidio. Mulher merece respeito e carinho. Não soco os balapões, facadas e tiro. Não posso ser submissa, refém do machismo. Nem número no ranking, não feminicidio. Eduardo, né? Eduardo, não existe música leve dele, mano. Mas eu admiro muito ele com essa capacidade que ele tem. É uma história isso, cara. É uma arte. Ele tem uma escrita muito boa pra fazer isso. É, mas que ele escreveu em primeira pessoa, né? Como se fosse ele, é. Como se fosse ele. E os assuntos que ele escolhe falar, né? São assuntos que normalmente são tabus, então já é mais difícil. E ele dá a cara dele a tapa dele. Nossa, e ele tem essa... Ele dá a cara dele pra fazer isso aí. Como que eu posso falar? Eu ia falar tipo essa secura de conseguir sentar e escrever um negócio como se fosse a primeira pessoa. de uma coisa que você sente o ódio dele por gente que é assim, né? Ele tem o ódio pelos caras que... É claro. É lógico, é. E ele expõe isso sem filtro, né? Sem nenhum... Como se diz? E o que ele relata ali é o que ele gostaria, ou sei lá, que imagina que aconteceria, né? Que é ser linchado numa rebelião, ou seja... É, sim. Eu não sei também o que ele já viveu, né? É, exato, exato. Mas... Mas só dele dar a cara tapa de fazer um som desse, cara, e conseguir fazer, né? É, e trazer esse assunto, né? Trazer esse assunto. E... Com certeza, é... Pessoas... Faz as pessoas pensarem e... Exato, esse é o ponto. Faz as pessoas pensarem nisso. Exatamente. Porque se ninguém falar, ninguém pensa. Não sabe como que funciona, como que pode acontecer, como que vai. Ah, e continua sendo normal, que nem ele fala na música. Uma sociedade machista onde é normal. É que atualmente já tem crescido muito essa noção. Mas antigamente era normal, assim, não era? As pessoas não enxergavam isso com a clareza que a gente vê do quão absurdo é atualmente, né? Gente, é que cresceu muito também a educação feminina, né? Antigamente a mulher não estudava. Mas era de propósito. É. Porque não podia, entendeu? Mas era uma lei da sociedade, né? Não é tipo... Era pra manter isso do jeito que era. Hoje já não tem mais isso. Não é que não tem. Claro que tem. Mas o acesso à educação da mulher é muito maior e tal. E previne esse tipo de coisa, né? Sim. É muito bom. Bom. Nossa, mas caraca, velho. Pesado, como sempre. É o Eduardo. Eu tô... Eu tô aprendendo a gostar das músicas dele, tipo... É claro, é tudo coisa trágica que ele traz. Mas eu tô parando de olhar pra esse lado trágico e vendo a capacidade que o cara de escrita que o cara tem é fenomenal, velho. É fenomenal. O cara é muito bom. Nossa. E a gente já ouviu algumas músicas, né? Então é interessante ver que... É uma outra característica do rap, né? Trazer as injustiças da sociedade à tona na música, né? É. Então... Eu lembro... Eu lembrei daquela das rosas lá. É o rap verdadeiro, né? Trazer injustiça social à tona. É. É o rap. É aquela das rosas. No fim não existem rosas? Também é sobre feminicídio? Essa... É... Tem outra lá da... Daquela mulher que é classiqueira que eu esqueci o nome. Dinadi? Tem uma da Dinadi, que é a mulher que fica de fora e o cara é sempre preso. Não, eu acho que é daquelas duas outras lá que eu não lembro o nome agora. Que é um grupo... É, não é da Dinadi. É a outra. Eu não lembro o nome, né? Esqueci. Que a gente já fez react. Tem essa outra que eu comentei no começo do vídeo. Vamos tentar fazer um... Tipo, uma playlist. Ou você também pode colocar aqui no card. De classiqueira? Para o pessoal ver. Não, não de classiqueira. Mas só sobre injustiça contra a mulher. Ah, só sobre feminicídio. Nossa, tem... Ixi... Tem várias que a gente já viu. Tem muita injustiça de todo tipo no rap e no rap. Bom, é isso. Gostei... Assim, gostei, né? É pesado. Mas é uma boa música, né? E é um tema que tem que ser... Tem que ser falado sobre. Então... Muito... Bom, Eduardo sendo Eduardo. Eduardo, obrigado pelo som. Obrigado pelo seu trampo. O hat. Da hora demais. Da hora demais. Então é isso. Se você acompanha até aqui, obrigado. Deixa o like, se inscreve, não esquece. Tá? Tem. E volta aqui... Amanhã. Amanhã tem mais. Tá? Tchau.